Jesus disse, o coronavírus é necessário. Jesus, estando no Monte das Oliveiras, seus discípulos lhes perguntaram acerca do fim dos tempos. E então ele começou a discorrer o que posteriormente os evangelistas São Mateus, São Marcos e São Lucas registraram essas palavras nas quais nos afirmou. Antes, é necessário sobreviver à Terra muitos acontecimentos, e entre esses, várias epidemias e o coronavírus é apenas uma delas necessárias. Ora, podemos nos perguntar, por que Jesus nos disse que males, incluindo o coronavírus, são necessários? Um mal como este, provocado por um vírus, não se pode relacioná-lo diretamente ao livre-arbítrio da humanidade. Então, por que eles existem e ainda são necessários? Certamente, essa resposta passa por várias ciências. Segundo a teologia cristã ortodoxa, Deus nos criou humanos para reinar e reinar com Cristo no reino de Deus para todos sempre. E para fazer isso, precisamos nos tornar o tipo de pessoa capaz de cumprir esse papel. Como nos tornamos esse tipo de pessoa? Deus apenas estala os dedos e nos transformará nisso quando morrermos? Se a resposta for sim, eu me pergunto, por que Deus não nos criou nesse estado para começar? Por que nos colocou nessa vida se pudéssemos ter sido imediatamente glorificados e capazes de cumprir o papel que Deus nos destinava? O que entendo é que essa vida, com a graça de Deus e a redenção de Jesus Cristo, está a nos preparar para nossos papéis na vida eterna. Cada um de nós está agora desenvolvendo o caráter que levaremos conosco para toda a eternidade. Amor, altruísmo, misericórdia e bondade? Ou então, avareza, egoísmo, ruindade e inimizade? O que seremos na eternidade? Pergunto, bonança, alegria e prosperidade nos ensina e nos faz crescer? Muito pouco ou praticamente nada? É justamente na adversidade que temos as condições ideais para crescermos e nos aperfeiçoarmos no amor e assemelharmos ao Deus, que se revelou como sendo o próprio amor. Deus é amor. Assim diz sua palavra. Tempos de adversidade podem nos levar a amadurecer e completar. Terremotos, tornados e vírus têm permitido que a vida como a conhecemos floresça nesse planeta. Assim sabemos pelas ciências. Mas eles e muitas outras adversidades naturais também nos deram oportunidades de desenvolver as capacidades físicas e cognitivas necessárias para nos tornarmos as pessoas maduras e completas que Deus pretendia que sejamos. A história de nossa espécie, homo sapiens, e sobretudo da igreja de Jesus Cristo, também é uma história de cooperação. Nesse momento, mais do que nunca, precisamos viver a fé bíblica e também levar a sério a ciência com suas descobertas e recomendações. Por favor, ore por cura para os doentes, proteção para as pessoas mais vulneráveis, resistência para os profissionais de saúde, discernimento para os pesquisadores, sabedoria para líderes do governo e um senso de unidade para nossa nação. Mas além de orarmos, devemos refletir na efemeridade da vida. Idosos, adultos, jovens e até crianças estão partindo para longe de nós. E se amanhã formos nós, como nos encontraremos com o Criador? Podemos nos esforçar e ajudar aqueles que nos procuram em busca do socorro, se oferecer a deixar as compras aos incapazes. Podemos escrever ou telefonar para as pessoas. Nossos idosos, nossos jovens, não estão necessitados? Certamente você encontrará muitas maneiras criativas de ser as mãos e os pés de Cristo neste momento. Encerro essas minhas palavras justamente com as do próprio Criador. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Nós amamos Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, porque aquele que ama a seu irmão, a quem vê, amará o próprio Deus. Mas aquele que não ama o seu irmão, o qual está de frente a si, jamais poderá amar a Deus a quem ele nem vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão.